É muito grande, muito grande, nossa cara, olha isso, nossa o que que é isso cara, nossa nossa, o que que é isso, é o maior de todos, nossa tá cantando frição cara, é o trairão gigante cara, é o trairão gigante, nossa, nossa Nossa, dá mais de quilo, nossa, dá mais de quilo, meu Deus, tomara que não engola tudo, é gigante, é gigante, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Guilherme, é muito grande cara, isso, é muito grande cara, isso, olha isso, tá o trairão, meu Deus Nossa, o que que é isso Guilherme, meu Deus, Guilherme, dá mais de 10 quilos trairão cara, olha isso cara, meu Deus do céu velho Vem cá, pega ele, tem que pegar ele Guilherme, calma Rafael, do céu velho, vem cá, pega ele, tem que pegar ele Guilherme, calma Rafael Nossa, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, você tá doido, moleque, você tá louco Guilherme, é recorde Guilherme nessa lagoa, é recorde cara Olha o tamanho dessa trairão, eu tô doido a cabeça cara, olha isso aqui, meu Jesus do céu, olha isso aqui Guilherme, olha o tamanho desse trem cara, parece um toco do louco Meu Deus, o trairão dos sonhos bicho, eu tô acreditando cara, olha isso aqui bicho, olha isso aqui cara Ô Deus, obrigado, falei que esse é o melhor dia, e vai ser cara, olha isso aqui gente Meu Deus, olha o tamanho desse trairão louco É recorde mundial Vamos lá pra lá, vamos pra lá Cara, meu Deus Rafael é muito grande doido Meu Deus do céu Cara, hoje eu tô, eu tô impactado cara, eu tô doido da cabeça Olha o tamanho disso aqui Guilherme, você é louco Guilherme Vamos pra lá, vamos pra lá Meu Deus do céu Dá o que, uns doito quilos? Uns seis quilos dá, tranquilo Que é a força que ele tem Olha isso aqui É um pouco velho Eu tô louco Olha isso aqui Alenço, você é arrombado aqui ó Agora você falou a verdade ó Olha o tamanho disso aqui cara, olha Olha, eu me distraio Olha isso aqui Agora o sonho tá realizado ó Um palme, dois, quatro palmes e uns três dedos Meu Deus cara É muito grande velho Cara, eu não acredito nisso não Meu Deus do céu Vamos desligar pra mostrar pra vocês Olha o tamanho Cara, tô feliz demais Vamos desligar aqui E tirar o anzal dele certinho E tirar umas fotos no celular top Cara, que louco, que louco velho Isso é louco demais Vamos desligar, vamos pegar mais Olha a isquinha de 25 reais Deu um trabalho pra tirar o peixe Soltei meu bicho Teve que pegar um alicate Tirar o bicho Mas deu trabalho Esse foi recorde pessoal Record mundial de trairão aqui Ai, tô feliz pra caramba pessoal Olha como é que a isca vem Parecendo uma cobrinha É outro gigante É outro gigante Guilherme Esse é grande É o trairão de novo É outro gigante Meu Deus Como é que eu vou tirar esse peixe Cara Nossa Tá vindo, tá vindo Tucunara é grande Meu Deus Que Tucunara é grande Cara Olha isso Olha Ai 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 É grande demais Sabia que ia valer a pena vir aqui Olha o tamanho desse Tucunaré Cara Que maravilha Que maravilha de Tucunaré Valeu a pena Valeu a pena ter vindo Olha Olha Tirou uma saldeira aqui Mas quase que ele escapa Ai Gente Nós está Ficando na casa de uma amiga aí E nós precisa de mistura Mas tem bastante dia que vai ficar aqui Então nós vamos ter que comer esses Tucunaré tudo Ó E Tucunaré aqui é liberado pra levar, tá Trairão, nós soltou Nós nem mostrou Deu um Deu trabalho pra tirar o anzal dele Mas nós conseguimos tirar Gente, engolha Olha o tamanho desse Tucunaré Hoje tá maravilhoso Muito maravilhoso Muito Sabe o que é maravilhoso? Pescaria Falei pra vocês que é seu melhor dia E é Tá aí Mais uma Tão tava aqui Ó Olha o tamanho desse Ó Olha 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 ele lá Olha ele Olha ele Pegou Nossa Olha ele Olha ele Pegou Nossa mãe Quase 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 Meu Tucunaré Mas tinha um grande ali Que era trairão Esse que bateu agora foi Tucunaré Tá calando ele de novo Aí Nossa Peguei É grande É grande É grande Tá calando ele de novo Aí Nossa Peguei É grande É grande É grande É grande É grande Nossa É trairão É Tucunaré Nossa Vem Vem É Tucunaré É grande Olha Esse é maior Esse é o maior de todos hoje Olha Olha o tamanho desse Tucunaré Cara Meu Deus Que Tucunaré Grande Olha isso Maior de todos hoje Meu Deus do céu Olha o tamanho desse Tucunaré Cara Meu Pai do céu Gente Deus Eu achei que era um trairão por um minuto Cara Mas é um Tucunaré muito grande Cara Olha o tamanho desse Tucunaré Meu Deus do céu Grande 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 Olha Olha o tamanho Maior de todos hoje Olha Olha pessoal Que Tucunaré Mais lindo Cara Bem pegado Rapaz Que porrada Esse aqui Ai só tá fácil Não Esse aqui Eu tenho que ir lá Tirar Olha Que bicho mais lindo Cê tá doido Olha lá tirar ele É grande Venha Venha Nem rosque não Venha Trairão Cara É Olha Olha o tamanho Eita Trairão Grande Menina Meu Deus do céu Olha o tamanho Trairão Eu sou rápido Cara Pega 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 Minhas bravas Uh Uh Quem diria que eu pego Trairão nessa hora Tá quase escapando Puxa ele pra cima Aí Escapa mais não Escapou Segura Isso Está na gata É Não é o que a gente queria não Mas é bonito É Dá pra pegar Diz aqui Não É É pequeno não Soltar né Uhum Dá uns 2km Desse aqui Tá ele aqui Vem pra ele Por favor Só dali Não dá mais limpo Trairão Deixa eu ver Olha 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 Ah Moleque O primeiro Vem pra pegar mais Cara É trairão Isso aqui É não É É trairão É trairão Guilherme Cara É trairão Vou sair daí Que ele é bravo E é grande Nossa É grande pra caramba Olha o tamanho Eles trairão Meu Deus Pra caramba Olha o tamanho Eles trairão Meu Deus Joga de novo Joga 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 Cara Que trairão Grande Olha o tamanho De extrair Não Não é pegar Pegou 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 Caraca Que louco Olha só Isso Cara Olha só É só Isso É grande Guilherme Pode pegar Passaguar Olha Tá ligado É Guilherme Tá Põe Pega 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 Ah Cara Peguei Você viu Isso Cara Se eu Peguei Olha o tamanho Desse bicho Cara Você Tá Louco Que massa Que massa Ter pegado Esse trairão Olha o tamanho Não É um gato Você vai querer Comer ele Olha o tamanho Cara Dá uns Quatro Três Quatro Se der Ele vai comer Vai quebrar Eu vi ele Debaixo da água A água Tá limpa Deu pra ver Olha Olha o tamanho Bonito Bonito Mais três quilos Grandão Praxa A menina ia comer Bonitão Pegar mais Vamos Bonito Você tá doido Olha Olha lá Olha o trairão Olha o trairão Bem vindo Olha lá Catou Catou O garoto E é grande Nossa É grande Esse aqui é grande Ô Guilherme Ô moleque Mais um Veleco Pra coleção Mais um trairão Olha aí Bonito Esse aqui é bonito Né Gigante Mas bonito Gostando Gato Também Completamente solto Ai Tira Pera aí Pera aí Deu pé Ele é bravo demais Tem uma força Na forma Calma Bicho Mostra você Calma aí Pega mais Bora Bora lá Aí pessoal Que cara Que é pescar Trairão Olha onde Lugar que eles gostam Virando as matas Por que Que eles gostam Virando as matas Pensa Sapo Rã Rato Vai tá tudo aqui Né Lá no meio É muito mais difícil E eles ficam aqui Ó Cai um rato Aí uma rã Ele já tá ali Pra comer É o lugar deles Ele vai ficar aqui Nem em outro lugar não É aqui mesmo Ó Olha lá Tira Tira Tira